Mas o preço não vai faltar. A próxima tarde eu peço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 uma imagem sobre a outra e dar sombras. Como é que é esse nome? O Chroma Key? É. Fica muito forte, não é? Já que você quer assim, então vamos fazer assim. Já pensou em acrescentar aqueles slides do laboratório? Amanhã. Amanhã. Amanhã é despedida, hein? Isso. Que horas são? 16h02. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos até 16h05 e aí a gente começa. Vamos. Vamos. Obrigado. 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 É isso aí, está na hora de começar. Hoje é o quinto, o quarto dia de aula. Hoje você vai falar sobre o quê? Vai falar sobre dispositivos de entrada e saída analógicos, leitura, PWM, comunicação serial. Quer dizer, hoje nós vamos dar continuidade a abordar aqueles dispositivos básicos na comunicação e na utilização de placas microprocessadas. Em particular, a gente está usando uma delas, que é o Arduino, e um dos dois Arduinos possíveis. A gente já viu que existem várias. Então, pessoal, vamos ficar atentos, que cada vez tem mais informação. Apesar do Davi falar bem devagar, com bastante exemplos, se você reparar, no final da aula é tanta informação que teve, que se não ficar atento e se não for acompanhando, a gente se perde. E não tenha medo, não tenha receio de fazer perguntas. Está certo? Boa tarde a todos. Davi, é com você. Podem fazer perguntas à vontade, porque eu estou vendo o chat e o question and answer, então dá para ir tentando resolver à medida que a aula vai seguindo. Boa aula, Davi. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuidade. Na verdade, é o último dia de assuntos básicos, porque amanhã a gente vai tentar juntar tudo o que a gente aprendeu, ou revisou para alguns, e tentar fazer um projeto que tenha um sentido, que é o nosso capacímetro, e, claro, abordar os detalhes. Aproveitando o comentário do Newton, realmente tem muita coisa na aula, mas também tem muita coisa que você encontra por aí. Então, o foco dessa escola não foi falar das coisas mais repetitivas. Aqui a tentativa é falar aquele detalhe que você não encontra com facilidade. Você vê vários cursos e todo mundo fala mais ou menos o mesmo básico, isso eu também sofro, eu quero ver um curso mais intermediário, avançado, e, na verdade, não é bem assim. Então, tenho certeza que a parte inicial, todo mundo consegue aprender de alguma forma, mas sempre tem aquela coisa estranha, complicada, diferente, que não se aborda. Então, essa é a tentativa dessa escola. Então, vamos começar aqui. Bom, não na ordem que o Newton falou, eu dei uma invertida, mas eu vou começar falando de um protocolo de comunicação. Na última aula, nós brincamos um pouco com o código Morse, e, no fundo, não muda muito quando você quer transformar a informação em digital e passar ela. Você tem que mandar pulsos de ligado e desligado. O que muda mesmo é como você faz isso. Esse protocolo RS-232 é muito antigo e, curiosamente, você usa até hoje em várias coisas, inclusive o Arduino usa ele. Aqui o objetivo não é que você saiba todos os detalhes, mas para que não vire uma caixa preta, algo que acontece e você não sabe de onde vem. Essas tensões têm a ver com o protocolo original, menos 12 e mais 12 volts. Só que no Arduino, essa é uma das poucas diferenças. Como a gente não trabalha com essa tensão, ele troca para 0 e 5. O resto é tudo a mesma coisa. O que está acontecendo é que, quando você estabelece uma comunicação entre duas coisas, por exemplo, um Arduino em um computador, ou dois Arduino, ou dois computadores, você primeiro estabelece uma velocidade de transmissão. Isso não é... Você conversa isso pela boca. Ou seja, eu sei que estou numa velocidade e quem está falando comigo sabe que é a mesma velocidade. A gente marca essa velocidade e os pulsos começam a ser enviados desta forma. São dois fios, um para a transmissão e outro para a recepção. A minha transmissão vai na recepção do outro e a transmissão do outro vai na minha recepção. São dois... É como se fossem dois octocos ao mesmo tempo. Um fio só fala e o outro só escuta. Então, o que acontece? Quando o sinal está alto, você interpreta como um número binário. Quando o sinal está baixo, em outro número binário. O caso aqui é zeros e uns. Então, como eu sei a velocidade que eu estou transmitindo e ele sabe também, então, assim que começa qualquer sinal, a gente está sincronizado. Então, ele fica só esperando o trem de informações que eu estou enviando. Se você ignorar isso que está escrito aqui, start, embaixo, esse parity e esse stop, que faz parte do protocolo, você está aqui em menos 12, então ninguém está conversando. Aí, de repente, você recebe um pulso. Esse pulso inicial é o start, ou seja, o outro lado sabe que vai vir um monte de informação. Depois disso, o que ele faz? Repetindo. Como ele sabe o tempo, a frequência exata, ele fica medindo em intervalos fixos. Não é intervalo variável. Ele fica medindo, 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 medindo. E aí, quando ele mede, ele vai catando as informações na ordem que você está vendo aqui embaixo. Então, eu que fico mudando o meu sinal e o outro que está escutando fica lendo em intervalos pré-definidos. O primeiro é o start, ele joga fora, porque ele só quer saber que começou a comunicação. E depois ele anota, byte zero, byte um, byte dois, byte três, byte quatro, byte cinco, byte seis, byte sete. Ele vai anotando-se. Ele mede a tensão. Se for alta ou baixa, ele associa a zero a um. No final, eu não vou entrar em detalhes, mas como é que você sabe que a informação chegou correta? Será que o um é o mesmo? Não veio estragado? Esse bit de paridade é uma espécie de tentativa de garantir que a minha transmissão foi feita de forma perfeita. Não perfeita, exatamente, mas descarta muito o erro. Que é o seguinte, se você contar do byte zero até o byte sete, quantos uns tem? Você tem aqui o byte um, que está um, o byte três, que está um, e o byte seis está um. Ou seja, o número ímpar de bytes estão com o número um. Então, eu envio o paridade um. Então, o que acontece? Quem recebe, testa. Bom, se o número de bits for ímpar e a paridade é um, então, pelo menos, eu sei que não aconteceu nenhuma troca. Mas se você tivesse quatro uns, ou seja, um número par de uns, eu não teria enviado um no paridade, eu teria enviado zero. Aí ele vai fazer a mesma coisa. Olha, já que o paridade veio zero, então, o número de bits tem que ser par. Se não, aconteceu alguma troca. Aí você vai fazer a pergunta imediata. Ah, mas e se trocar duas vezes? Aí você se lascou e deu errado. Só que o que acontece? A probabilidade de isso acontecer é muito baixa ao quadrado, porque um bit não está saindo de uma voltagem baixinha para outra. É de menos 12 para mais 12. É 24 volts de delta aqui. Então, para acontecer uma interferência, já é difícil. E o que você está pedindo é que aconteça duas vezes em bits diferentes e acabe validando a minha paridade. Então, é muito improvável e funciona muito bem. Em alguns casos, você ainda manda um outro bit, que é o error bit, que faz uma outra conta em relação aos bits. Isso é para garantir de vez. não necessariamente você precisa mandar 8 bits. Existem alguns protocolos que mandam 7. E no final, você tem que voltar a tensão para o zero, para a parte negativa, para que você entenda que a transmissão acabou. Porque veja, não necessariamente você botou um bit de paridade, isso é customizável. Você não necessariamente colocou o error bit, como está aparecendo aí. e não necessariamente você mandou 8 bits, você pode ter mandado 7. Ou seja, o tamanho do seu pacote é variável. Então, o final tem um stock que fica no zero. Aí, quando ele acaba toda essa informação, ele joga fora a cabeça e o rabo, como o pessoal fala em redes, e tenta traduzir só o meio. Lembrando que a leitura está indo para a direita, mas você entende que esse primeiro aqui, da esquerda, é o bit zero, ou seja, o bit mais à direita. Então, no fundo, eu vou ler, o número está 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, lendo da direita para a esquerda, que é o que está escrito aqui embaixo. E aí, você finalmente recebeu o número 74 em decimal se você fizer essa conversão. Geralmente, não serve para muita coisa você mandar o número 74. Então, o que o pessoal inventou? uma tabela, como se fosse uma tabela de códigos, onde cada letra ou caractere especial ocupa uma posição. Então, em vez de você, o que você manda é a posição que você quer codificar. Na próxima tela, a gente mostra a parte de baixo da famosa tabela ASC. A tabela ASC são 256 caracteres padronizados, do 0 ao 255, onde a parte de baixo da tabela, ou seja, do 0 ao 127, não muda nunca. Se você estiver na China, no IBMTC lá da China, ou na Alemanha, a parte de baixo é igual para todo mundo. A parte de cima, ou seja, do 128 ao 255, aí já muda. Por exemplo, o chinês vai querer colocar aqueles caracteres diferentes, a gente coloca um monte de acento, não tem nenhum acento, é letra contigo, mas o importante é essa parte de baixo é padrão de usado. Coloridinho aí, você vê que alguns caracteres não têm representação gráfica, que são os caracteres de controle. Por exemplo, quando você dá um enter, o que você está mandando é isso aqui, é o 13, o carriage return, ou seja, é linguajar de máquina de escrever mesmo, ou seja, volta o carrinho, não sei se alguém sabe o que é uma máquina de escrever, imagino que alguns têm a minha idade ou mais, mas você está voltando para escrever de novo. Isso é um enter, você descer e voltar. Alguns sistemas operacionais também precisam mandar esse 10, que é o line fill, e o 74 que a gente recebeu é isso aqui, é o J maiúsculo. Então, aquela série de bits, você entende como um J maiúsculo. Se você quiser mandar uma outra coisa, você manda outro pacote daquele, com start, stop, etc., e você vai montando o seu pacotinho de informações. Então, é assim que a gente se comunica textualmente, ou seja, por forma de ask, entre duas máquinas. Mas você não é obrigado a usar a representação de letra, você pode interpretar o número 74 como o número 74, ou melhor ainda, você pode interpretar como os bits do 74, ou seja, exatamente como mostra aqui. Mas a tabela ask, você garante que o outro lado tem. Então, se você mandar um texto, ele vai conseguir ler o texto. Só não pode achar que ele vai ter a tabela de cima, porque se o computador for chinês, você vai mandar um caracter achando que é um, por exemplo, o A com acento, e quando chegar lá, o computador do chinês vai ser um símbolo do dialeto deles. Então, essa é só uma curiosidade, mas não sei se todo mundo conhece. Então, a parte, para vocês não acharem que é uma caixa preta, como eu falei, isso aqui é o que tem realmente no Arduino. Você usa esse comando aqui, o serial, inclusive com maiúsculo, se você botar lá com minúsculo vai dar problema, você bota serial, um pontinho e o begin e um número. esse número ele é tabelado. Eu não coloquei aqui a tabela porque no fundo não importa, você encontra com facilidade essas velocidades. São velocidades fixas que dependem de um clock. Então, ela é múltipla de um clock que tem lá no Arduino e em outros computadores que tem a ver com o padrão do RS-232. Ou seja, você não pode escolher, por exemplo, 10 mil para se comunicar. existem números mágicos, deve ser uns 20 e poucos, que você escolhe. Quanto maior o número, claro, mais informações você manda. A unidade é em balde, na verdade, não se fala balde, eu esqueci como é que fala balde, eu acho que é bode, é um nome estranho, que no fundo são pulsos por segundo. Lembrando, repetindo, são pulsos por segundo, não bytes por segundo. O que eu quero dizer com isso? Vou voltar um slide, dois slides. Se você pensar bem, quantos pulsos foram enviados? Tem o start bit, tem o part bit, tem o stop bit. Isso foi lixo, ele só serviu para que eu estabelecesse a minha conexão e testasse o que eu mandei. Mas de informação mesmo, que é o sistema de payload, a nossa carga, isso não tem utilidade. Ele só serve para que a carga chegue, mas depois que chega é inútil. Então, essa velocidade, isso é, às vezes as pessoas se confundem, não são bytes por segundo, são pulsos por segundo. Nesse caso, a gente enviou os oito mais três. Então, nós enviamos onze pulsos, mas a nossa carga mesmo foi de oito. Correto? É só, porque se vocês quiserem fazer um cálculo sobre quanto de carga você está efetivamente enviando, não é esse número. Só fazer uma regra de três é fácil fazer a ponto. dentro desse serial, que para quem não sabe e está sendo pego e desprevenido, você está usando sem saber as utilidades do C++. No fundo, sem entrar em linguagem orientada a objetos, esse negócio aqui, serial, tem um monte de funções internas nele. Uma delas é esse berinho para você começar a comunicação. Outra é esse print e aí tem a versão só print e a versão print ln. A diferença é que o print só print não bota um enter no final. E o print com ln de line, ele imprime o que você quer imprimir e dá um enterzinho no final. Então, apesar de estar aqui o código, eu já vou mostrar direto lá no Tinder Card. É o mesmo código, vocês estão vendo? não mudou nada. Então, o que está acontecendo? Eu quero... Bom, primeiro eu vou mostrar aqui, eu acho que eu mostrei num exemplo, mas não expliquei exatamente. Aqui embaixo é o monitor serial. No Arduino IDE também tem isso. Tem até um atalho fácil, é o Ctrl Shift M, que é de monitor, que você abre uma janelinha que é a comunicação. aqui embaixo é o que você envia. Digitou e aperta o enter. E aqui em cima é o que você recebe. Nesse caso, a gente só está recebendo do Arduino. Quando você inicia a simulação, olha o que está acontecendo. Você declarou uma variável e ela também começou como zero. Deixa eu dar um enter aqui para ficar espaçado. Depois, o que ele faz? Assim que ele entra no loop, eu imprimo essa variável. a gente fala imprimir, mas no fundo essa função serial está fazendo aquela conta toda que você viu no primeiro slide, transforma esse negócio em bits, manda aquele pulso todo, o computador recebe, desfaz aquilo tudo, transforma na informação que você efetivamente quer e bota na tela. O monitor serial faz isso, ele recebe, pega o bit, transforma em ask e bota na tela. Imediatamente, não sei se o pessoal conhece a construção, mas o X, quando você lê uma expressão dessa, para quem não programa, a dica é o seguinte, primeiro você lê a parte da direita do igual e ignora a parte da esquerda, a parte da esquerda não existe. Você faz a conta toda e quando você chegar no resultado, aí você pega todo esse resultado e substitui o que era na esquerda. Então, parece estranho o X estar dos dois lados, essa equação na matemática não faz um pé nem cabeça, você está dizendo que zero é igual a 1, mas lembrando, isso não é igualdade, isso é o comando de atribuição, faz a conta e esquece o que tinha antes e coloca no lugar. Como o nosso programa começa com zero, quanto é que é zero mais um? É um, nem sei o que tem mais no X, pega esse um e joga aqui. Quando o programa entrar aqui de novo, o X mantém esse valor 1, ele não perdeu esse valor 1, então é um mais um, virou dois, nem quero saber o que tinha antes, coloca aqui e vai dar o efeito que você está imaginando, ele vai incrementando o X e cada vez que ele incrementa, ele espera um segundinho, só para ele poder ver, para não ficar muito rápido, e imprime de novo na tela. esse é o print line, ele só faz isso, ele envia um caractere. Eu não coloquei aqui, mas se você apagar o LN, olha o que vai acontecer, ele vai trepar, você vai colar um do lado do outro, aí não fica legível. Estou colocando assim. Agora, uma coisa ligada a ser que vocês vão olhar por aí, é que em ser, em ser mais mais, quando você tem essa construção, as pessoas não usam isso, usam uma espécie de atalho da linguagem. Isso que está escrito aqui é sinônimo disso, não faz nenhuma diferença para o compilador, é como se você estivesse escrevendo a mesma coisa que está escrito em cima, só que o pessoal de C gosta dessa construção, ou seja, você bota um mais mais do lado de uma variável, ou seja, ele faz isso, ele pega a variável, faz uma conta e substitui pelo seu incremento. Você vai imediatamente perguntar, e se for 10? Não funciona, porque o mais mais é 1. Aí existe uma outra coisa que tem esse formato aqui. Toda vez que você tiver uma expressão assim, x, alguma operação em um número n, ou seja, o x é igual a x, mais 10, ou x é igual a x, multiplicado por 15. É fácil, é só você escrever assim, o x, o símbolo da operação que você está usando, antes, bota o igual e o número. Vou dar um exemplo, se você botar, um só, se você botar x é igual a x vezes 10, esse é a cara aqui, é a interrogação. Então, e o m é o 10. Então, quando você vê essa expressão que é meio feia, o que você está dizendo é, o x vai valer agora 10 vezes o x. E na próxima vez, vai valer 10 vezes o que estava valendo agora. Então, se é uma coisa de ser, quem não está acostumado, acha feio e esquisito isso. Por isso que eu preferi deixar no primeiro modo e mostrar como é que funciona. então isso aqui é só isso. Agora é entrada, porque não adianta o Arduino falar se a gente ficar mudo. Eu também gostaria de enviar dados para ele. Aqui é só um pouquinho mais difícil. Ah, desculpa, peraí, eu falei uma coisa incorreta. Lembra que esse código está dentro do Arduino, então é o Arduino que está enviando para o computador. Agora eu quero o contrário. Eu quero o computador enviar para o Arduino e ele sabe que está recebendo. Então, preste atenção. Ignora um pouco essa parte de cima do código, porque aqui é igual, você vai ter que iniciar a comunicação de qualquer forma. Mas olha só, se você não sabe que recebeu uma coisa, esse comando ele vai se enrolar todo. Porque ele vai falar assim, lê o que tem na porta serial. mas, por exemplo, eu não recebi nada ainda. Isso vai dar um problema. Então, você não deve ler a serial, perguntar se tem alguma coisa na serial, se você não tem certeza que já tem alguma coisa. E é para isso que serve essa função aqui, serial.available. Essa função, hoje vocês vão perceber vários exemplos que eu comentei na primeira aula que eu dei, que o Arduino, às vezes, dá um nome meio ruim para as coisas. Quando eu leio essa função, available, eu entendo que ele vai me dizer sim ou não. Porque quando você pergunta, você está disponível? Você não fala, quatro, só uma pessoa com graves problemas cognitivos vai te responder, quatro, se você pergunta, olha, você está disponível hoje? Quatro. Ninguém fala isso. E essa função fala exatamente isso. Quando você não tem nada no buffer, porque isso rola em paralelo com o seu programa. Tem um buffer, ou seja, um monte de quadradinhos para receber. E essa função, na verdade, calcula o tamanho de coisas que tem no buffer. Então, quando tem nada, esse resultado vai dar zero. E no C tem uma curiosidade. O zero é lido como falso. E qualquer coisa que não seja zero é entendido como verdadeiro. Então, quando o buffer já tem dez caracteres, essa função vai dar número dez. Só que dez é verdadeiro para o C. Ou seja, esse if aqui que a gente aprendeu na aula passada, ele vai testar isso e vai testar se, como só tem números, se for zero, vai dar falso. Então, nada disso aqui vai ser executado. Se for qualquer número diferente de zero, ou seja, tem caracteres no meu buffer, eu sei que eu posso ler e ele vai dar verdadeiro e aí vai ser executado. Então, esse bloquinho de código, ele é seguro porque você só vai ler, ou seja, serial.read apenas quando você garantir que tem alguma coisa para ser lida. E esse read, como está escrito aqui, ele lê apenas um byte. Então, se esse serial tiver dez coisas no buffer, aqui vai ler um, vai continuar nove, ele vai imprimir para você, lembrando que isso aqui é, ele está respondendo para o computador, esse daqui é uma entrada e saída ao mesmo tempo. Eu dou uma lidinha no meu buffer e já jogo para o computador com o print. Mas eu continuo com nove no buffer. Quando eu der esse delay, ele vai rodar aqui de novo, vai ler de novo, até em nove. Dá uma lidinha, virou oito. Manda outro, dá um delay, vira, vira o loop de novo. até dar zero. Quando começar a dar zero, isso aqui não vai funcionar mais e não vai acontecer nada. Um detalhe é esse novo tipo de forma de declarar variável. Ontem, nós usamos o bool, que só suporta zero e um. O char, ele, a princípio, ele é numérico. Ou seja, ele vai de zero a 255. Só que algumas funções são inteligentes e percebem o seguinte, apesar do char ser numérico, se ele declarou como char é porque ele gostaria de ver como uma letra e não como um número. Então, quem é o esperto na brincadeira aqui é o print. O print, quando recebe o x, ele vê, olha, o x é um char. Então, se você usasse aquele meu primeiro slide e mandasse o 74, o print ia ver assim, apesar do x ser 74, ele é do tipo char. Então, eu vou dar uma consultada lá na tabela ASCII e vou colocar o j em vez de colocar o 74. E aí você consegue construir as letrinhas. Voltando aqui, já vou para esse exemplo. É a mesma coisa, está vendo o que você viu lá? Não mudou nada. Vou executar aqui. Vou abrir o serial. E aí, vou tentar mandar alguma coisa. Lembrando, essa caixinha de baixo, ela é o meu computador. ou seja, o Arduino está na minha mesa, conectado por um cabo, e esse aqui está no meu computador. Não tem nada a ver com o Arduino. Então, vou botar aqui, por exemplo, ABC. Quando eu apertar o enviar, esse ABC vai entrar naquele rolo compressor, vai virar bit, stop para lá, stop para cá, end, byte zero, vai pelo cabo USB e pum, foi lá no Arduino. Aí, olha o que aconteceu. Apareceu ABC, um embaixo do outro. Eu imagino que vocês tenham entendido o que aconteceu. Apesar de eu botar ABC, não faz, e mandei eu enviar, ele mandou, e o meu buffer ficou com três coisas. A primeira vez que eu li aqui, ele pegou o A, ficou o BC lá, e ele imprimiu o A com o Enter, porque eu botei L e N. E aí, acabou, não fez mais nada. Esperou um pouquinho, voltou. Como eu não mandei mais nada, sobrou o BC. Então, ele pegou o B, sobrou o C no buffer, e botou o B na tela. E não fez mais nada. Deu uma esperada, voltou. O buffer ainda tem um, leu o C, porque aqui deu um, o serial.avilu ainda deu um. Aí, você deu uma lidinha, pegou o C, não sobrou mais nada, você imprimiu o C com o Enter, acabou, delay, aí agora, serial.avilu, deu zero, porque você já limpou toda a sua pilha. O buffer é uma pilha, quando você manda dados, ele vai enchendo, quando você lê, ele vai esvaziando. E eu posso continuar mandando aqui, um, dois, três, recebeu aqui. Três tracinhos, botou três tracinhos. Para você perceber que isso realmente está acontecendo, eu vou colocar em forma de sanduíche um print aqui. Eu vou botar um sinal de menor, sem o linha, sem o ln. Eu vou imprimir o meu X também sem o ln. E aí, por último, eu vou imprimir o número de, o sinal de maior, mas com ln. Ou seja, quando eu mandar um caractere, ele vai sanduichar com o maior e menor. Esse botão apagar é importante, porque a sua serial fica suja. Dá uma limpadinha, dá um play aqui. O que eu fiz? Ah, olha aqui, eu falei para vocês ontem o que acontece o tempo todo. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Maldito pai. Vamos lá. Agora executou. Foi aqui. Aí, eu vou mandar o mesmo ABC. Está vendo? Acertei o enter, apareceu como a gente imaginou. mandou o primeiro, mandou o segundo, mandou o terceiro. A princípio, é só isso. É simples trabalhar com o serial. Imagino que vocês vão achar simples também. Esse exemplo aqui é só um exemplo um pouquinho mais complicado que mistura tudo o que a gente aprendeu nas últimas aulas até a porta serial agora. Que, no fundo, não tem nenhum mistério. A única questão é que o programa fica um pouco maior. Mas, em vez de mostrar aqui, eu também já vou mostrar lá no TinterCard que a gente acompanha a linha reta. Não tem nada de novidade aqui para vocês. Eu usei aquele truque de usar o Define para fazer a substituição. Em vez de ficar repetindo 12, eu coloquei Substitua LED por 12 quando for o caso. Eu quero um LED como saída. Eu coloquei no 12 justamente para não ficar toda hora no 13. Então, tem o LED aqui no 12. E aí, eu tenho que usar essa linha. Se eu não usar essa linha, a comunicação não é estabelecida. Você vai ficar reclamando. Caramba, não está enviando, não está recebendo. Essa linha é importante. É o que realmente começa a comunicação. Aí, eu boto uma linha. Só para a pessoa que ligou o computador, botou na serial, ela vai receber de cara start. Ou seja, a comunicação começou. Aí, Lupe, vocês acabaram de aprender. Se tiver qualquer coisa na serial, ou seja, o computador enviou coisas para o Arduino, dá uma lidinha e faz um teste. Se o que você enviou for o carácter 1, então liga o LED. Se o que você enviou for o carácter 2, então você desliga o LED. Então, nós fizemos um on-off. Aí, aqui merece alguns comentários. Nota que, em alguns lugares, eu uso o igual e outros eu uso o igual-igual. Isso também é assim em Python, em outras linguagens. O igual-igual é o igual de comparação, ou seja, o igual lógico. É o igual do teste. Então, isso aqui não é mais atribuição. Aqui é. Esse endereço de memória tem o mesmo conteúdo que esse endereço de memória, que na verdade é um número fixo, 1. Ele vai comparar. Se for verdade, vai virar true. Se não for, vai virar falso. E se for true, o if faz isso. Ele entra nesse bloquinho. Então, quando você executar aqui o código, você fez um interruptor pela porta serial. E que isso aqui já começa a desenhar um pouco um IoT. Esse curso não vai chegar tão longe, mas você já tem um LED, você já está conectado pelo seu Arduino, e você já está enviando comandos. Coloquei aqui a porta serial, o start. Vou aproveitar só para mostrar a função. O botão reset funciona. Quando apertar o reset, ele vai cortar a energia do Arduino e vai voltar de novo. Você vai ver que vai aparecer outro start aqui. E é realmente rápido assim. Não é coisa do TinterCAD, não. Você reseta muito rápido. Vou fazer só mais uma vez. Então, vou fazer o que eu imagino. Como eu sou muito esperto, envia um ou envia dois. Então, vou enviar três. Não aconteceu nada. Vou enviar um. O LED ligou. Então, deu certo. Eu mandei o um. O serial.available descobriu que tinha alguma coisa no buffer, leu o buffer, testou o valor que foi lido, por acaso era o um, ligou o LED. Agora, eu quero desligar porque estamos em racionamento. Manda o dois, desligou o LED. E o mais legal é que esse delayzinho de baixo, de 250 milissegundos, dá a oportunidade da gente fazer uma animação. Bota aqui, um, dois, um, dois, um, dois, várias vezes. Como eu estou enchendo o buffer, ele vai mandar isso tudo. E você vai ver sem querer uma animação. Se você quiser criar um atraso, você pode repetir o dois. um, dois, um, dois, dois, um, dois, dois, um, dois, 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 um, dois, 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 um, deixa no ligado, uma desligadinha aqui. Você vai ver que ele vai piscar e ficar cada vez mais tempo esperando. Então, eu entendo que é o seguinte. Se você entendeu tudo até aqui, acabou a dificuldade de entender qualquer outra comunicação. porque na prática é o que vai acontecer. Você vai se comunicar com outros periféricos mais ou menos desta forma. Inclusive, um Bluetooth, o Bluetooth é uma comunicação serial. A única coisa que você vai trocar aqui e, claro, você vai ter que botar uma placa que leia Bluetooth, mas em vez de ser serial contra o Deguin, todos os seriais que você colocar aqui vão virar Bluetooth. E o programa vai ser praticamente a mesma coisa. Todos os seriais viram Bluetooth e você já tem um Arduino Bluetooth aqui. Só que no Tintercad nós não temos uma placa Bluetooth para testar. Mas é tão fácil quanto eu mostrei para vocês. Claro, tem a parte do aplicativo, o Bluetooth tem que emparelhar, mas a princípio, a parte do código não é muito complicada. Tem essas duas funções que eu acho interessante que imagina o seguinte problema. Você quer enviar o número 123. Ou seja, você não quer enviar o número 1, o número 2 e o número 3. Você quer mandar 123. É um número inteiro de uma vez. Então, se você pensar bem, você vai ter que fazer um código para esperar a serial mandar o 1, 2 e o 3, juntar aquilo de alguma forma e transformar um texto, porque você mandou o carácter 1, o carácter 2 e depois o carácter 3. Você vai ter que fazer um código para transformar isso no número 123. Como isso não é uma coisa muito fácil, já vem de bônus para a gente aqui. Essa função, parse, int, ela faz exatamente isso. Depois que ela recebe o primeiro carácter e é um número, ele espera um segundo. Se você não mandar mais nenhum carácter em um segundo, ele pega todo o buffer, que no caso foi só um, e tenta converter aquilo no número. Mas se você mandar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, você vai mandar o primeiro e o segundo já vai chegar muito rápido. E aí o parse int espera. Aí chegou o terceiro número, o parse int espera. Chegou o quarto número, o parse int espera. Passou um segundo, aí o parse int, então chega, já vou começar a minha conversão. Então ele vai pegar o 1, o 2, o 3, o 4 e vai transformar em 1234. E o float é a mesma coisa, só que o parse float ele consegue essa palavrinha float de ponto flutuante, que no nosso caso a gente vai chamar de número com vírgula. veja que aqui a gente usou o int e aqui o float. Se você escrevesse 12.43, ele vai conseguir entender que é 12,43, vírgula no sentido de decimal, né? E esse float é obrigado para você usar como um número com vírgula. Eu botei aqui também o parse aqui, só para vocês verem funcionando. Aí isso aqui eu fiz uma calculadorinha extremamente simples. Vê se vocês conseguem acompanhar esse código que não está difícil. Eu queria fazer uma coisa muito simples, eu quero enviar um número e depois que o usuário envia o segundo número, eu quero somar. Então eu declarei o primeiro número chamado de num1, o outro de num2 e o resultado. e aí eu criei uma variável aqui, boleana, que vocês já sabem o que que é, que eu chamei de primeiro número, first number. E já começa como verdadeiro. Se eu não mandei nenhum número ainda, então o próximo que eu mandar vai ser o primeiro número. Então tudo bem, olha como é que é o código. Se tiver alguma coisa na porta serial, ou seja, no buffer, aí ele vai fazer o seguinte teste. É o primeiro número? Bom, como eu acabei de começar o programa, então isso vai ser verdade. True. O true é um atalho no C para o número 1. True é 1. E false, se você quiser, é um atalho para o 0. Só que fica mais legível você programar desta forma. Em vez de você colocar first number igual a 1 e 0, que é uma programação mais antiga, quando você não tinha esses recursos, true, false é legível. Então aqui, serial.v first number. Deu true, porque o true ainda está aqui. Então olha o que que eu vou fazer. Eu vou pegar esse no 1 e olha quem que eu vou salvar. O serial.parseint. O que que o parseint faz? Repito, ele fica esperando todo o... Você mandar vários números e parar de enviar. Se você ficar muito tempo sem enviar, ele agrupa tudo e transforma num int. Tive que declarar aqui, está vendo? Int, porque é um parse, int. aí para o usuário não ficar chupando o dedo, achar que não funcionou, você manda um texto para ele, próximo número. Aí ele escreve. Só que se ele mandar o próximo número, não vai acontecer nada, porque o first number ainda é true, então vai entrar aqui de novo. Eu não quero que entre aqui. Então eu tenho que desligar isso. se eu já mandei o primeiro número, o first number agora é falso. Beleza. Quando eu mando outro trem de números, esse if vai falhar, porque o first number não é mais true, é falso. Então ele vai falhar o if e vai entrar no else, ou seja, caso contrário. Aí você vai fazer a mesma coisa daqui, só que em vez de guardar no número 1, você guarda no número 2. E como a nossa conta é muito trivial, para fazer um programa simples, o resultado é o número 1 somado com o número 2. E exatamente como eu coloquei naquele exemplo anterior, você monta a sua frase, uma a uma. Eu sei que deve estar todo mundo reclamando nesse momento, mas se você não quiser gastar muita memória, é dessa forma mesmo. Você repete várias vezes, não dá para fazer um comando tudo numa linha bonitinha. Só com biblioteca externa. Então aqui, em nenhuma opção, eu usei a linha só na última, para ele realmente dar o enter. Enquanto isso, eu só mandei informações. A soma é igual ao número 1, mais, botei um espaço para ficar bonito, número 2 é igual ao resultado. E como eu já tenho o resultado, se o cara mandar um terceiro trem de números, ele vai ter que ser o primeiro número de novo, senão a minha calculadora para de funcionar. então o first number volta para ser true, porque aí esse código vai ser executado. Se vocês entenderam, ou se eu entendi, vamos executar aqui e ver o que acontece. Apareceu o start, para você saber que o Arduino ligou, então vamos botar assim, 30, enter. Viu o que ele espera, está vendo? Parece que travou, mas não, é um segundo. Aí botou aqui, próxima. Agora vamos botar aqui, 20. Vou apertar o enter, mais ou menos um segundo. Aí apareceu aqui, a soma é igual a 30, 30 mais 20 é igual a 50. Aqui, a frase que a gente construiu aqui. E vamos ver se a calculadora estragou. Vou mandar 10 agora. Próximo, 40. Pronto, você fez uma calculadora. Para você não achar que o resultado foi errado, vou botar primeiro 10. Vou botar agora 30, para dar um número diferente. Ou seja, você fez a calculadora de soma a mais complicada do mundo. Mas ela funciona. Se você quiser, agora você poderia fazer até a sua HP 12C, para quem conhece, uma calculadora conhecida de estatística, porque agora você já sabe enviar e receber comandos do Arduino. E agora tem um tema interessante que é o PWM. O PWM, que está escrito ali, Pulso Width Modulation, que é pulso modulado por largura. Por que largura? Isso aqui é um sinal. Ele está com um sinal alto aqui, VP, e depois fica baixo. Isso, a princípio, é o PWM. É um sinal que tem sempre o mesmo período, está aqui no período T, e ele fica um certo tempo em T1 no alto. E o resto, você pode chamar de T2 ou T menos T1, T grande menos T1, é a parte baixa. E aí você faz essa conta simples. Você define que o ciclo de trabalho é o tempo que ele fica ligado dividido pelo tempo total. se você dividir no olho aqui, mais ou menos, dá um terço. Então, o nosso ciclo de trabalho deve estar dando uns 33%, porque ele primeiro manda um sinal de um terço de tempo e fica mais dois terços desligado. E o gráfico não continua, mas isso repete para sempre. Aqui, esse aqui é o período, esse aqui é o período mais T1, que é o T1. Por isso que deu aqui. Então, você fica eternamente. E, claro, por definição, o Dutch Cycle não pode passar de 100%, porque como é que o tempo ligado vai ser maior do que o tempo total impõendo o ligado? Não tem como, né? No Arduino, esse sinal das portas digitais, o que é o V-Ray, a tensão alta é o 5 volts, e a tensão baixa, o V-Low, é o ground. Então, quando você criar um sinal PWM, o que você está fazendo é mandar uma onda retangular entre 5 e ground. A princípio, o PWM é só isso. Então, vamos pensar numa aplicação irritante para algumas pessoas, que é usar o PWM para fazer som. E, apesar de todo mundo aqui ser da física, só para encher esse slide, o som é qualquer oscilação que você tem nessa faixa de 20 a 20 kHz, pelo menos para o humano, para os músicos, se quiser um pouco maior, para os cachorros é maior ainda. Mas a gente considera essa faixa aí a faixa de som. E a gente está sempre acostumado com o seno, o som dessa forma, mas não precisa ser assim, pode ser qualquer onda, qualquer formato vai fazer barulho. A verde é uma guitarra usando, é a distorção no máximo. A corda sai o seno, passa no amplificador, bota no onda quadrada e faz aquele estilo slipknot. Triangular é atare, triangular e dente de serra é atare. Então, como a gente tem o PWM, a gente vai descartar a princípio da 1, a 3 e a 4. Vamos ficar com a onda quadrada. E aí, você tem aqui, primeiro, a gente vai tentar fazer o PWM em software, só para você entender o conceito, o que dá para fazer. eu quero fazer um Lá. Para quem toca, o 440 hertz é um Lá. Se eu não me dando, é o Lá 4. A Lama me corrija e se eu errei. Então, aqui é o Lá 4. Como você, a gente não tem como pensar em frequência aqui, tem que pensar em período. Então, como o período ao inverso da frequência, você faz a pontinha, 1 sobre 440, que vai dar aproximadamente 2,27 milissegundos, o que já é um problema de cara. Por quê? Porque a gente tinha a função delay que acessa milissegundos. Não dá para botar 2,27 milissegundos no delay. Ou você bota 2 ou você bota 3. O que significa que você não vai nem a pau botar 440 hertz de frequência. Por sorte, o pessoal do Arduino mandou essa função aqui para a gente. É o delay microseconds. Ou seja, a mesma coisa que o delay, só que a unidade de medida é em microsegundos. Então, quando você multiplica aqui por mil para dar uma melhorada, você já tem 2.272,7 microsegundos que dá para esculhambar e usar só a parte inteira. Você tem o seu período. Só que isso aqui é o período. Então, vamos fazer uma onda quadrada aqui. Metais do período tem que ficar alto. Metais do período tem que ficar baixo. Ou seja, isso aí é exatamente o pisca LED, só que é pisca som. Ou seja, metade do tempo aqui é no alto, metade do tempo no baixo. Esse número que está aqui esquisito é esse sobre 2. Está aqui a quantia. Então, você fez um sinalzinho em software. Só para você não achar que eu estou mentindo, eu fiz aqui para vocês. Eu vou dar uma compartilhada no meu som, depois eu desligo porque fica dando retorno. Vamos ver se vai funcionar. Professor, deu som aí? Beleza. Esse travamento não é do Arduino. Isso é porque o TinkerCAD não simula perfeitamente essa parte. Então, no Arduino não vai ter esse quebra-quebra que eu vou repetir agora. Você já vai escutar um um pouco mais contínuo. Só que aqui tem dois problemas matadores para dizer que isso não dá para usar. É impossível. Primeira coisa é o seguinte, eu quero fazer uma conta muito simples. Vamos supor que ela gaste um milissegundo, que é uma conta razoavelmente rápida. Então, como não tem nenhuma coisa na cabeça, eu vou supor que aqui tem uma conta que gasta um milissegundo. Então, eu botei aqui, delay 1. Ou seja, esse delay 1 está representando uma conta que você fez no meio do caminho. Se você está com memória de ouvido, olha o que aconteceu com o som. se a sua conta demorar um pouquinho mais, vamos colocar 4. E por algum motivo a sua conta não roda e ela pula direto. Ou seja, qualquer coisa que está aqui no meio do programa, você tem que de alguma forma compensar aqui embaixo, porque é um programa só, é um loop. E pior do que isso, a gente escravizou o nosso loop. O loop só faz esse barulho, não faz mais nada. Então, você pode pensar assim, então aprendi a toa, joga fora, calma, não é assim, a vida não é tão triste assim. Isso é o PWM em software, ou seja, você está fazendo o PWM. Mas lá na primeira aula eu falei que o Arduino tem vários periféricos, o Arduino não, o Atmega. Um deles é o PWM em hardware. E você pode pensar de uma maneira frouxa que isso equivale a ser uma computação paralela. Ou seja, o PWM do Arduino funciona independente do seu programa. Você vai dizer, o PWM, faça essa frequência e fica aí fazendo que eu vou fazer as minhas coisas. E esse comando comando tone não necessariamente você vai servir para fazer som. Se você quiser fazer qualquer outra coisa, o comando é o mesmo. É porque todo mundo, em geral, usa isso para fazer barulho. Então, o que é o comando tone? Ele configura o Atmega para criar uma onda quadrada perfeita mesmo, ou seja, 50% de Dutch, ou seja, metade do tempo alto, metade do tempo baixo. E a única coisa que você configura é qual é a frequência que você manda. Se em algum momento você não aguentar mais o som, você simplesmente chama o notone, que em camel case, o T maiúsculo está aqui. Se não botar o T maiúsculo, dá problema. Então, está aqui. E olha que programa complicado que ficou. Parece até que não vai funcionar. É um apenas comandinho. O loop não tem nada, porque eu não quero fazer nada, então o loop está vazio. A única coisa que eu faço é no setup dizer, olha, faz um tom para mim no pino 9 que eu coloquei aqui em cima em 440. Para quem tem memória de ouvido, deve ter percebido que o som ficou parecido. E agora eu vou fazer uma coisa mais interessante. Para mostrar que isso aqui ficou em paralelo, eu vou botar aqui um delay qualquer, delay 10. compila. Não mudou o som. Sem. Um delay enorme. Não mudou nada. Um segundo. Um segundo daria um intervalo, não é? Ou seja, você configura o seu PWM e ele roda em paralelo com o Arduino. Então, é muito interessante isso. Deixa eu só dar uma olhada para ver se eu tenho outro exemplo de PWM. Eu vou desligar aqui o meu som que eu acho que dá retorno para vocês. Pronto, não estou compartilhando mais o som. então, o PWM é isso. Você foi. Davi, tem uma pergunta que eu acho que é pertinente. O Ícaro, ele perguntou, ele diz que foi orientado fazendo outros cursos com Arduino a usar o comando milis no lugar de delay. na realidade são funções diferentes. Pelo que eu entendo, talvez, eu tentei explicar, mas explicar pelo teclado é complicado, talvez seja melhor você explicar. O delay para o mundo, para o programa esperando o tempo. Já o milis não, ele permite outro processamento em paralelo, vamos chamar assim, enquanto o tempo definido não chega. Talvez você conseguiria explicar isso melhor do que eu. Sim. Com palavras. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou explicar porque isso vai ser abordado amanhã, mas para adiantar a resposta, não tem comparação nenhuma uma coisa com a outra. Eles têm funções totalmente dísperas. Então, provavelmente ele está certo porque eu já até imagino qual é a aplicação que ele usou isso, provavelmente o mili é mais adequado em quase todos os casos, o milis e o micros também. Só que um é milissegundo e outro é microsegundo. Em geral, as pessoas deixam de usar o delay, só usam quando é muito simples. Mas amanhã vai ficar muito claro para que o mili serve. Mas em geral, não dá nem para comparar porque eles têm realmente funções completamente diferentes. Mas para não deixar sem resposta, o mili é um cronômetro. Ele só anota o tempo que passou, mais nada. Quando você chama o mili, ele fala quanto tempo o adulto está ligado? Um segundo. Aí ele anota, acabou. Ele não faz um delay. O delay é diferente. Ele chama o mili internamente e quando estoura o tempo que você definiu, ele continua o programa. No fundo, uma coisa alimenta a outra. Mas amanhã vai ficar mais clara. Eu imagino que tenha respondido. bom, esse aqui é o segundo assunto da aula de hoje, que é o conversor analógico digital. Isso aqui realmente é um negócio super interessante e a brincadeira é a que está na direita. Você transforma um Arduino em um voltímetro. Ou seja, agora nós temos uma conexão com o mundo analógico. Ou seja, tensões de qualquer valor, a gente vai conseguir medir isso em números e, claro, fazendo a conta correta, a gente descobre qual é a tensão envolvida. Isso é muito importante porque a gente tem uma seleção enorme de sensores analógicos. Tem alguns sensores que são analógicos por natureza, então se você tiver que digitalizar um sensor analógico ou medir uma grandeza analógica, você vai ter que usar esse processo que a gente carinhosamente chama simplesmente de ADC, analog digital com verbo. quem são as portas do Arduino? Ao contrário das digitais que são todas, as analógicas são as que começam com um A. Se você olhar o Arduino de frente, você vai ver que tem portas que são só números, A13, 14, 2, 10, e tem umas que tem um A na frente. No caso do Arduino é do A0 até o A5 ou A6. Então, todas essas portas têm a função analógica. se você usar uma porta digital aqui, não vai acontecer nada, ele não vai funcionar, não vai dar erro, mas ele também não vai funcionar. E a leitura analógica é simples, eu não vou explicar a cozinha da coisa antes, vamos primeiro ver funcionando para dar um gostinho e depois a gente quebra a lenha aqui. Então, a função é muito parecida com a que você já aprendeu, só que vem que você digitar o read virou analog read, não tem que explicar mais nada, a própria função já está, o próprio nome já está explicando o que acontece. A diferença aqui, principal, é que se você usar ball como inicialização do x, você, por mais que tenha um número que não é nem zero nem um, o x vai sempre ser zero e um se você usar ball. Então, você tem que usar aqui o int para ele permitir mais números. O int vai até 32 mil. Então, com certeza passa muito a quantidade que o analog lê. E tem duas notas importantes, que isso não é uma coisa que acontece num instantâneo. Eu acho que, na verdade, nada na física acontece num instantâneo. Mas, para o nosso mundo aqui, tem coisas que são tão rápidas que a gente ignora o tempo. e o ADC, ele é um processo que consome tempo. Dependendo do que você esteja lendo, ou seja, da velocidade do teu sinal, o teu conversor analógico não serve. Ele não serve mesmo. Joga fora, tem que ter um mais rápido. Ou seja, ele tem um tempo mínimo que ele consegue ler duas amostras. Todo mundo que teve acesso a um osciloscópio deve ter visto aqueles números de gigasample per second, 500 megasample. Esse megasample é o inverso disso, seria esse tempo de conversão. Ou seja, se você tem um sinal muito rápido, você tem que ter um equipamento que lê mais rápido do que o teu, lê mais vezes do que uma voltinha do teu sinal. E é importante você conhecer os quatro parâmetros principais do ADC. então vamos fazer um exemplo meio sem sentido aqui, só para ver funcionando. E a gente também aproveita e usa esse equipamento. Esse equipamento está aqui, ele está na lista, você não encontra se você listar no básico. Você tem que clicar em todos. Aí você desce bastante. Tem uma seção que é de equipamentos. Aí instrumentos, está vendo? Aí tem o multímetro, tem fone de energia, tem o siloscópio, tem gerador de função. Foi o que eu usei agora. O gerador de função é só para a gente ver uma coisa mais animada acontecendo. Quando eu clico aqui nele, você escolhe vários parâmetros. Eu deixei em 1 Hz de frequência. 1 Hz é para a gente poder ver alguma coisa, porque eu sou o ser humano, não consigo gerar muito rápido. Então, 1 Hz é a minha onda. Essa amplitude é de 5 volts, ele até tem um desenho legal e te explica de forma didática o que é uma amplitude, caso vocês tenham esquecido, e o que é esse deslocamento de corrente de zero. Então, o meio é 2,5 e a amplitude é 5. Então, se você bota 5 com 2,5 no meio, no fundo, é 2,5 para cima, 2,5 para baixo, ou seja, de zero a 5 oscilando. Se você não gosta do seno, tem outras funções. A quadrada para a gente não vai servir, porque eu quero uma coisa que varia. Então, ele tem só duas saídas, está vendo? O ground, eu coloquei no ground para ter a referência, e a saída vermelha, que é o positivo, eu estou colocando no meu A0, que é a nossa entrada digital, é analógica. Eu estou usando a porta serial, e isso é a coisa mais interessante, porque depois que você aprende a usar a porta serial, você nunca mais vai deixar de usar ela, porque o tempo todo você quer ler números. E dá muito trabalho você ficar montando aquele display de números no seu Arduino, e mesmo assim tem poucas informações no LCD. É muito melhor você já mandar todos os dados para o computador e se você quiser um dia, você bota um display lá, um dispositivo para isso. Isso aqui é uma ferramenta fundamental para você prototipar. Então, olha que loop complicado. Eu leio o A0, imprimo o valor na tela, no caso, envia para o computador, e espero um pouquinho, só para ele não ficar lendo freneticamente. Vou abrir aqui o meu monitor serial, lembrando que o meu gerador de sinal está enviando uma onda de um hertz para mim. Vou levantar um pouquinho aqui para vocês verem os números e vamos ver o que está acontecendo. Se eu entender, você vai ver que alguma coisa estranha está acontecendo. Olha, eu estou recebendo números e mais ou menos faz sentido em relação ao que eu imagino. Alguns números são pequenos e alguns números são grandes e mais ou menos oscilando parece que realmente é um seno aí. E aí eu mostro para vocês uma ferramenta muito legal. Não sei se vocês lembram da aula 2 que eu falei que o Arduino IDE 2.0 não tem uma coisa que eu acho fundamental. E é exatamente aqui que ele falha. Está vendo esse botãozinho aqui embaixo? Não sei se todos estão enxergando. Tem aqui alternar gráfico. No Arduino, além do serial, no monitor serial, você tem o monitor, o plotter, que vai pegar esses números e vai tentar fazer isso aqui. Isso aqui é uma beleza, porque já está pronto. Você consegue testar muito rapidamente as suas coisas. E olha que legal. Está acontecendo exatamente o que eu gostaria. Eu estou medindo um seno. O que eu não entendo ainda por quê, esse número é perto de mil. Não entendi. Mas por quanto o seno está entrando? se você vir aqui, vamos trocar para o triângulo, para a onda triangular, tem esse formato que ele até explica para você. Vamos ver se está dando certo. Bom, formato de onda bem triangular. E aí você pode até brincar com a taxa de amostragem e perceber que o sinal fica horrível quando você demora muito para ler. Se eu botei um delay de 100 aqui, significa que eu estou só lendo 10 vezes por segundo. Um segundo tem mil milissegundos. Se eu estou esperando o 100 para dar uma lidinha, considerando que o resto aqui é tempo zero, então só consigo ler 10 vezes por segundo. E olha como é que o meu sinal fica uma porcaria. Olha como é que fica o meu seno. Esse aqui ele espremeu o seno? Não dá para ver, mas se ele não tivesse espremido, você ia perceber que é quadradado, é ruim. Não fica com cara de seno. Se você botar um número bem horrível, tipo 300, três amostras por segundo, talvez fique mais claro. Olha, ele espremeu muito, infelizmente, nesse caso aqui a ferramenta não serve muito. No Arduino é muito bom, no Arduino IDEA, né? Então, você já sabe que nesse ponto que a entrada analógica funciona. Agora, basta entender como ela funciona. Fazendo um intervalo, aqui, eu vou mostrar o circuito mais importante desse momento de eletrônica analógica, que é o famoso divisor de tensão. O divisor de tensão nada mais é do que dois resistores onde um deles está ligado na tensão baixa, que no nosso caso vai ser o ground, e o outro resistor está conectado numa tensão alta, que no nosso caso vai ser o 5 volts. Não está explicado mas esse meio aqui faz o meu multímetro. E por que que o nome desse circuito é divisor de tensão? Porque se os dois resistores forem idênticos, acontece o caso do meio. Você vai medir metade da tensão máxima, 2,5. Eu não vou fazer lei das malhas aqui, mas é um circuito fácil de você fazer. Você chega nessa equação e esse Vout é o que está acontecendo no meio. Se você pensar em infinito, se o R1 é muito menor do que o R2, ou seja, o R de baixo é muito menor do que o R de cima, então aqui tende a zero. Então fica tende a zero, tende a zero, só sobra o R2. Se o R2 é muito maior, isso vai cair para zero, então se o resistor de baixo for muito pequeno, o que você vai medir é a tensão de baixo. No limite, se o R1 for igual a zero, você mede o ground. Inverte a lógica. Se o R2 for muito menor do que o R1, você arredonda ele para zero, R1 sobre R1 dá 1, então no limite, se o R2 for o zero, o que você mede é a tensão de cima. Então tem só três exemplos para você perceber o que está acontecendo. Aí você pergunta e para que serve isso? É que como é que você vai medir a variação de tensão de um único resistor se ele tiver conectado uma perna no menos e outra perna no mais? Não importa o que aconteça com esse resistor, se um lado está no zero e o outro está no cinco, a queda de tensão nesse resistor vai ser sempre o cinco. Só tem um resistor na brincadeira. Quando você monta esse divisor de tensão, um dos resistores é fixo, que é o que você conhece, tipicamente 10K, 10km. E o de cima é um resistor que fica mudando. Aí você pergunta que tipo de resistor muda? Sensores que a resistência muda. Por exemplo, sensor de luz. Quando bate luz, a resistência cai. Quando está no escuro, a resistência sobe. Pensando em limite, se o de cima aqui do exemplo fosse um resistor de luz ideal, no escuro ele ia ficar infinito. Então, você ia medir o 10K, apesar de ser 10.000, ia virar zero. Então, você ia medir zero volt. Se você faz o contrário, incide muita luz, idealmente, esse LPR iria para zero de resistência. Então, você ia medir cinco volts. E no meio do caminho, você mede o quê? Você mede o meio do caminho de acordo com essa equação de altos. Então, o divisor de tensão é um circuito muito simples e você usa o tempo todo em eletrônica analógica. E esse aqui é o nosso divisor de tensão mais fácil de encontrar, que é o famoso potenciômetro. Se você nunca deu uma martelada num potenciômetro, eu estou mostrando um aqui que foi desfolado. Essa foto de baixo é o potenciômetro, que é esse equipamento com três perninhas, onde você tirou a tampa dele e o pino. Tirou tudo. Só sobrou essa parte dourada que quase não aparece na foto. Se você observar bem, as duas pontas estão conectadas nesse anel. Vem aqui a ponta, dá uma voltinha grande, quase 100%, e conecta no outro. Ou seja, o 1 e o 3 estão conectados. O valor desse resistor todo é o valor que está escrito na embalagem. Se esse potenciômetro for 10K, então significa que dessa ponta 1 até a ponta 2, tem a resistência de 10K. Essa perna do meio costuma ser chamada de wiper. Wiper, para quem não sacou a referência, em inglês, o parabrisa do carro é o wiper. Porque é uma coisa que fica fazendo assim, um lado para o outro, um lado para o outro, com um centro de rotação. A direita é como é que ele funciona dentro. quando você roda o wiper, o que você está fazendo é isso daqui. Só que, ao mesmo tempo, você diminui um resistor e aumenta o outro, e vice-versa se você estiver na outra direção. Então, se você girar aqui no sentido anti-horário, esse resistor vai ficando pequenininho, e vocês devem lembrar que o resistor é proporcional ao tamanho, aquela equação lá da lei de Ohm, antes da lei de Ohm, então se esse vai diminuindo, o outro vai aumentando. Então, quando você gira no sentido anti-horário, o 1 para o 2 vai baixando a resistência e do 2 para o 3 vai aumentando. Quando você gira ao contrário, é o inverso. O 1 para o 2 vai aumentando e o 2 para o 3 vai diminuindo. Então, eu botei um exemplo aqui do ADC com potenciômetro e também o LDR para a gente ver como que o o T-intercad mostra alguns circuitinhos para a gente. Então, aqui é o potenciômetro. Vê se faz sentido para vocês o que eu fiz. Uma das saídas, eu virei de lado, a 1 e a 3, está vendo? Ele chama, eu 3, inclusive ele chama 1, 2 e chama de limpador. A tradução do T-intercad é uma delícia. O limpador é o wiper, porque é o para-brisa. Então, aqui, um dos lados eu botei no 0 e o outro lado eu coloquei no 5 e o wiper está no A0. É igualzinho o circuito que a gente fez aqui. Só que a diferença é que esse cara já vai mandar a tensão direta e aqui é o que estou configurando a tensão. De novo, vou abrir aqui o monitor serial e vou ver o que está acontecendo. Deixa eu dar uma limpadinha. Eu vou botar no máximo. Quando eu girei tudo para o vermelho aconteceu o que está esperando. A minha tensão está próxima do máximo. E está um número grande aqui, 1.023. Aí eu vou descendo, ele vai descendo também o número até ele chegar em zero. Então, já entendi isso. O meu delta numérico, seja lá o que ele significa agora, vai de zero a 1.023. Já entendi. E se você quiser brincar com o gráfico, vou ligar o gráfico aqui, levantar um pouco e você pode ver você fazendo manualmente o gráfico aqui, fazer uma chacoalhada aqui e uma chacoalhada aqui no baixo. Simular uma onda quadrada cheia de ruído. Então, a gente já viu que funciona. Outro circuito, que é a cópia descarada desse, é o LDR. A única diferença é que, nesse caso aqui, um dos resistores diminui e o outro aumenta. Nesse caso, um resistor é fixo, por acaso que eu botei 2K, e fica ligado direto no grau. O outro resistor é essa pecinha aqui, chamado LDR, ou seja, resistor que depende de luz, ou seja, o valor da resistência dele é alterado com a incidência. Inclusive, tem um camarada pouco conhecido de vocês que ganhou um Nobel por perceber esse efeito, um cara chamado Einstein, com efeito fotoelétrico. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, quando você inicia o TinkerCard, você pensa assim, caramba, agora como é que eu jogo luz nessa meleca? Você clica e você não vai jogar luz exatamente, mas tem um mostrador aqui que você pode dizer se está muito claro ou muito escuro. Ele começa no muito escuro e você diz que está muito claro. Não acontece mais nada do que isso, infelizmente, mas pelo menos o valor da resistência aguda. Eu vou botar aqui no escuro, foi muito baixo. Aí, está enclareando, está muito alto. Lembrando que eu só estou conseguindo medir a variação da tensão porque existe um segundo resistor. Porque se você não coloca esse resistor aqui, como é que você... Primeira pergunta, você vai botar a ponta onde? É só fazer uma pergunta simples. Apaga esse cara aqui e bota assim. nem dá para medir. Porque se você pegar o A0 e colocar aqui, você já está medindo o ground, está em curto com o ground. Se você pegar agora, não quero aqui então, quero aqui, está em curto com 5 volts. Não tem como, é impossível. Você precisa desse outro resistor fixo para você poder medir um resistor que varia. Todos os outros circuitos analógicos mais ou menos simples dessa forma, o circuito é esse. o que vai acontecer é que esse valor da resistência vai ter que ser pensado e não cabe discutir isso aqui. Mas, mal ou bem, existe um negócio chamado função de transferência, que quem fizer a cadeira com R não vai calcular isso até vomitar. É uma parte interessante da cadeira. mas, em princípio, o valor de resistência que você escolhe aqui fica mais ou menos no meio da faixa que esse cara mede. Então, você pega um multímetro, mede a resistência dele. Quando está na meia luz, ou seja, nem muito claro, nem muito escuro, vai descobrir uma resistência. Você prendeu 4.700 ohms. Então, esse é um bom resistor para ser o amigo dele fixo. Bom, aí agora ficou uma coisa um pouco mais técnica, mas, às vezes, é chato de você entender o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. O ADC, ele tem 4 propriedades muito importantes. Quem está fazendo o curso do Geraldo, acabei de me tocar nisso, provavelmente o Geraldo deve estar falando de ADC, é uma coisa que ele gosta bastante. Então, quem também estiver no curso do Geraldo está refrescando. então você tem uma tensão de referência que é a nossa tensão fixa mais alta. Essa tensão é a tensão máxima que você vai descritizar. Então, se você colocou 5 volts, o nosso ADC vai pegar uma outra voltagem e vai descritizar em passos dessa. Vai ficar mais claro depois. se você não usou isso aqui no programa, essa função nova chamada analog referência. Ela serve para você mudar a tensão de referência. Se você não escreve nada, é equivalente a você executar isso. Ou seja, a tensão é a própria tensão de alimentação, 5 volts. Mas existem outras opções. Uma é usar 1.1 volts que o aluno não tem guardado lá. De alguma forma ele arruma esse 1.1 para você. Mas se você não quiser nem a alimentação nem a do Arduino, você usa uma tensão externa. Pode ser 2,4, mas é você que vai ter que botar o circuito. Não interessa no momento. O importante é saber que isso existe. Você não precisa usar o 5 volts como tensão de referência. Depois vem a resolução em bit. Porque, veja, é analog digital. digital. Então, isso vai virar número. Ou seja, você saiu da matemática, ou seja, o sinal que vale tudo, e entrou no discretizado. Então, o ADC é conhecido pelo número M, que é o número de bits que ele tem disponível. Então, o Arduino tem um ADC de 10 bits. Mas existem outros mil controladores que são de 8 bits. E faz uma diferença importante. Porque o número de bits que você tem é essa combinação. Isso aqui é a combinação lá do segundo grau. Você coloca entre tracinhos, cada tracinho. Você coloca o número 2 e multiplica. Então, vai dar 2 elevado ao número de bits. São todos os arranjos possíveis de bits que você consegue. Se você tiver 8 bits, você tem 256 arranjos. Ou seja, você vai de 0 a 255. Só que o Arduino não tem 10 bits, você já foi para 1024. Você ganhou mais 3 vezes o tipo por 4 a quantidade do seu range de valores. Então, todos os mil controladores que usam o ATmega 328 são de 10 bits. E eu não lembro agora, mas acho que não estou instalando de um mil controlador que tenha menos do que isso, não, 2 AVRs. Outro que é interessante é o conceito de balde, que é a menor tensão identificável, ou a menor variação de tensão. Então, o que acontece? Se você tem uma tensão de referência, por exemplo, 5 volts, é a tensão que está alimentando o seu ADC, e ele consegue discretizar, vamos supor que seja o Arduino, em 1024 passos, o número de intervalos entre os passos é o mesmo, 1024 menos 1. É fácil você imaginar isso. Pensa no número de quatro dedos aqui. Quantos intervalos tem entre quatro dedos? 1, 2, 3. Se eu tivesse cinco dedos, quantos intervalos tem entre cinco dedos? 1, 2, 3, 4. Quantos intervalos tem em 1024 dedos? 1023. Então, por isso que você tem 1023 deltas para você observar. E como você está usando 5 volts, se você dividir por 1023 intervalinhos, o que você está dizendo é que a menor tensão que você diferencia é na faixa de 5 milivolts. Isso não dá para entender agora, vamos para o próximo slide, mas é importante perceber isso. e aí que a gente interpreta esses 5 milivolts. Quando você viu lá no Arduino que ele estava dando o número zero, isso é uma interpretação errada, você dizer que então deu zero milivolts. O que o Arduino está dizendo é que a tensão que ele leu está no primeiro delta V, ou seja, de zero milivolts até o 4,88. eu dei uma arredondada aqui para cortar um pouco de números. Então, o zero não significa zero milivolts nem 4,88, significa qualquer coisa ali, pode ser 0,0001 ou 4,87, não dá para saber. Existe essa dica aqui, que é uma dica matadora, é só você pensar em histograma, acredito que todo mundo já fez um histograma, você pega um número e ele cai em baldes e você faz uma contagem. Então, esse número aqui são os baldes que a sua tensão está caindo. Qualquer coisa nesse intervalo cai nessa tensão. E aí tem uma, e essa aqui é que é a interpretação errada. Você pega o número do Arduino que deu e multiplica por uma regra de 3, ou seja, se o N vai até 1023, a minha tensão então é o número dividido por 1023 multiplicado pelo meu 5 e esse meu delta V aqui. Aliás, esse delta V é esse cara aqui, é erro de digitação. O problema é que quando você calcula dessa forma aqui, sem esse delta V, o que você está calculando é a tensão mínima, ou seja, você está calculando esta tensão, mas não é verdade. Você pode estar nessa tensão ou quase nessa, porque caiu naquele balde. É só você olhar para a direita. O que você, o 1 significa que você caiu aqui. Se você quiser a tensão central, é só você fazer uma quantia esperta, você soma meio no valor que você mediu, por exemplo, você mediu 300, virou 300,5 e multiplica por 5, mas aqui você não divide pelo 1023, você divide por 1024, você não faz o menos 1. vamos pensar só nos extremos para você ver como funciona. Quando n é igual a zero, aquilo ali deu meio. Esse meio vai ser multiplicado mais ou menos por esse número, muito perto, só que meio divide por 2. Então, quando n for zero, essa tensão V100 vai ser 2,22, muito próximo do que seria a metade do balde. Então, se você quiser chutar um valor típico, se caiu no balde zero, e eu vou medir mil vezes, você pode chutar que deu na tensão do meio. Se você botar aqui o n máximo, 1023, quando você fizer essa conta, você vai ver que dá exatamente o 5.000 menos o 2,22 que eu acabei de calcular. Então, isso aqui é mais interessante, essa equação aqui, ela é mais custosa, está vendo? Essa aqui é muito mais simples, mas aqui é mais custosa, você está somando, você está somando o número fracionário, a conta já ficou toda estragada. Para quem não sabe, fazer conta com o número com vírgula é mais custoso para o processador do que número inteiro. Não vou entrar em detalhes aqui, mas isso acontece. Isso aqui é uma palavra rápida, que é o tempo de conversão. Ele não converte imediatamente a tensão em binário. É um processo, então ele faz várias coisas, depois dessas coisas serem feitas, aí sim ele te dá a resposta. Então, no Arduino, você tem 13 microsegundos de conversão, que é o tempo típico. Então, eu não consigo ter uma frequência de amostragem maior do que essa. E realmente é uma vergonha, porque pega um osciloscópio daquele, caindo aos pedaços. aqui, no mínimo, é mega. No mínimo, é mega. Se você um osciloscópio por aí é 250 mega samples, você tem prateleira de 1 giga sample, hoje em dia, com facilidade. Então, isso realmente é uma amostragem baixa, se você considerar um sinal que varia bem. Se eu observar bem, você consegue pegar um sinal de 5 kHz, para baixo você já consegue pegar legal. Ou seja, até para pegar som já não é muito bom. Isso aqui é o resumo do datasheet. São só dados interessantes, um pouco do compilado que eu já falei, tem um pouco sobre a curaça, tem uma coisa que acho muito interessante, que é o sample enrode. O sample enrode é uma técnica para melhorar a leitura. Porque olha que interessante, imagina que o Arduino tenta ler a tensão enquanto o teu sinal está variando. Só você pensa numa função seno. Está o seno lá chacoalhando. O seno não vai parar porque o Arduino mede o seno. Então, o Arduino está medindo, ou seja, esses 13 microsegundos que estão passando, e está o seno dando campalhota. Essa técnica sample enrode, ele faz o seguinte, ele rouba um pouquinho da tensão que você injetou e desliga a entrada. Ou seja, ele, entre aspas, tira uma foto da tensão e aí ele mede a foto. Então, o sinal continua chacoalhando, mas não interessa mais. Então, é uma técnica para você não ter problema de medir. E o método de conversão, não existe só uma forma de você montar um ADC, nem uma forma barata, inclusive. Tem os baratinhos e tem os caríssimos. Vou mencionar de novo. O Gerardo falava o seguinte, por que que um ADC de 16 bits você consegue por um dólar e às vezes você encontra um ADC de 8 bits por 500 dólares? Não era melhor o de 16? É porque eles têm vários parâmetros, várias técnicas envolvidas. Então, o método que o Arduino usa é esse, é o aproximação suscetível e se a gente, eu deixei pro bônus, se sobrar tempo eu vou falar desse método, mas eu botei aqui na referência, mas é fácil você procurar. Se você for na Wikipedia, ele lista no mínimo 10, e ainda fala de outros para você dar uma procurada. Um deles é esse sucessivo e aproximação. Se você quiser dar uma lida com detalhes, tem na Wikipedia alguma coisa. Bom, essas são as referências que a gente usou no Arduino hoje. A gente usou as coisas que tem dentro do serial. Então, quando você for lá no Arduino referência, você procura o serial, quando você clicar no serial, ele vai mostrar as poucas funções que eu te mostrei hoje e todas as outras que eu não mostrei. Se você quiser ver os detalhes dos analógios, eles são separados, e você pode dar uma lidinha nesse novo tipo charna que a gente comentou e dar uma olhada nos outros tipos, que a gente falou de int, de float, pode ser interessante dar uma lida. Essa é a referência que eu acabei de comentar, é onde tem na Wikipedia sobre o analógio, é interessante, é extenso, é uma dica chata, mesmo que você goste de ler em português, é uma coisa discrepante, você abre, para quem nunca fez isso, se você abre um verbete em português, tipicamente ele tem esse tamanho aqui, aí quando você troca esse tamanho aqui é a barra de enrolagem, aí você troca para o inglês, a barra de enrolagem fica assim, fica desse tamanho, você já tem 10 vezes mais conteúdo, mais foto, mais tudo, então eu botei o inglês porque realmente tem mais coisa. Bom, eu terminei aqui a aula que eu não queria deixar de dar, faltou meia hora, eu tenho quatro assuntos de bônus, caso dê tempo, o Newton pode selecionar alguma pergunta se teve, se o pessoal não foi embora? Não, o pessoal permanece, mas não tem pergunta, então vamos para o bônus. Então tá bom, acabou a minha água aqui, mas tudo bem, ver se eu consigo uma gotinha. se você quiser eu posso pegar água pra você. Tu tá 15 BPS? Não. Bom, o que sobrou é álcool em gel, é álcool líquido, mas como eu não bebo, não vai servir. Não é bom. então vamos lá, eu deixei pra parte um final, uma coisa um pouco mais complicada e é mais fechado ainda do que eu já selecionei. Primeiro é que pra quem acha interessante é como que o ADC funciona. Eu não vou explicar aqui os 10 formas que o ADC que existem de ADC, até porque nem todas eu sei, conheço algumas. E eu vou explicar exatamente o que o Arduino faz. Só que o ADC é um bagulho complicado, tem vários componentes envolvidos, é uma lógica estranha, mas eu tentei recortar aqui de uma forma didática e consegui lembrar de uma coisa que todo mundo vai entender, eu acho que de cara. Quando você olha pra essa figura, você não entende nada e acha muito estranho. Mas se eu contar pra vocês um joguinho que todo mundo já jogou, vocês vão entender em dois tempos isso. Eu tô pensando no número de 1 a 100. Qual é o número que eu tô pensando? Quem é esperto sabe que é pra chutar o meio, 50. E eu vou falar mais alto ou mais baixo. Se eu falar mais alto, você vai chutar o meio do meio. Ou seja, se eu falar que é mais alto, você vai chutar 75. Você não vai nem querer saber se tá perto ou tá longe. Você só quer saber se errou pra cima ou errou pra baixo. O Arduino faz isso. Esse é o Successive Approximation. Ele tem um negócio dentro chamado comparador. é o ADC de 1 bit. Por que ele é o ADC de 1 bit? Porque ele compara a tensão que tá no pino de baixo com a tensão que tá no pino de cima. E a saída desse pino, a parte da direita, é simples. Se o de cima for maior do que o de baixo, ele vai sair 5 volts, ou seja, o 1, o 1 lógico. Só que se o de cima for menor do que o de baixo, ele bota zero, ou seja, o ground, o zero lógico. E é isso que o ordeno faz. No de baixo, ele coloca a tensão ou de cima, no fundo não importa muito, só inverte a lógica. Ele coloca a tensão que ele quer medir. Por exemplo, 3,5 volts é a minha tensão de entrada. Eu quero saber quanto vale 3,3 volts, 3,5 volts em número, em digital. Aí o que que faz? O comparador faz exatamente o que você faria, porque eu já disse que o meu sinal está entre zero e 5, ou seja, eu estou pensando num sinal de zero a 5 volts. O que o ordeno faz? Meu amigo, 2,5. Aqui, ele vai chutar no passo 1, 2,5. E ele injeta esse 2,5, aí é um outro circuito, que eu não vou colocar agora, mas é o inverso do ADC, é o DAC, ou seja, é o digital analógico, que é um circuito muito mais fácil de fazer em geral, aí ele pega esse 2,5 e injeta no de cima, aí vai fazer a conta, 2,5 é mais baixo do que o 3,5? Vai dar que sim, é mais baixo, então ele chuta a próxima metade aqui, no passo 2. E aí essa nova tensão, que é a metade da metade de cima, ele reinjeta aqui e pergunta mais uma vez, e aí, está mais alto ou está mais baixo? Aí eu respondo, está mais alto, aí ele vai chutar a metade da metade, e aí vai injetar esse sinal, e aí não, está mais baixo, no próximo passo ele vai chutar a metade da metade, continua mais baixo, metade da metade, e ele vai fazendo isso várias vezes, até chegar num delta específico, e ele para de fazer a conta. E se você acha isso um método pouco esperto, se você não conhece isso, o número de tentativas máxima é definido, você já sabe de antemão, é log de 2 do máximo, então, se eu tenho 1024 possibilidades, vou arredondar para mil, então, o log de 2 de mil é 7, 6 e poeirinha, ou seja, se você pensar no número, desculpa, de 0 a 100, se você falar o número de 0 a 100, o log de 2 é 6, alguma coisa, então, eu sei que se você estiver pensando no número de 0 a 100, eu só preciso chutar 7 vezes que eu acerto, e acabou, só que o log é exponencial, só que é o contrário, então, se você mudar de 100 para 1.000, o log muda de 7 para 10, então, se você falar estou pensando no número de 0 a 1.000, eu com 10 chutes, eu acerto o que você está pensando, aí você quer me aborrecer, estou pensando em 1 milhão, é 20, então, se você pensar no número de 0 a 1 milhão, eu chuto 20 vezes e acerto o número, então, essa conversão é muito rápida, ele dá poucos passos e pum, ele já sabe que chegou, ele não precisa nem testar se chegou, ele já sabe, olha, eu cheguei no log de 2 de 1.024, acabou, resolvi o problema, quanto é que é log 2 de 1.024? É esse 10 aqui, claro, para a figura não ficar muito poluída, não tem todas as opções aqui, tem só algumas, só fica um preto no final, mas é muito fácil de entender, pelo menos assim, eu acho muito didático mostrar dessa forma como que o ADC funciona, o ADC com esse método, existem outros métodos que você vê nessa página aqui, não, nessa página aqui você vê essa figura animada, eu só transformei ela numa coisa mais estática e tem todos os detalhes desse ADC para quem estiver curioso. A outra coisa que é interessante, um pouquinho de física, o pessoal que entrou no curso de OAT pode ter pensado assim, pelo menos é o curso que eu não vou ver integral, aí eu te aborreço como é integral, mas essa integral é simples, para você calcular a média de um qualquer sinal, você faz essa integral, que é o somatório com peso no período, então você soma todos os delta vezes em cada tempinho que você amostra e divide pelo período. Veja bem, não está errado não, isso não é RMS, é sinal médio, isso aqui todo mundo já fez métodos matemáticos, imagino, não precisa fazer conta, nessa simetria vai dar zero mesmo, não estou falando de RMS. Se você tiver uma onda quadrada, também é fácil de você reduzir essa integral para uma conta de somar, porque metade do tempo, ou seja, de zero até T1, esse V de T está no alto, porque é uma onda quadrada, então não é uma função V de T, é uma constante se for de zero até T1, ou T sobre 2 se for exatamente quadrado, e o resto é a mesma coisa, o V de T vale zero, então essa equação virou uma conta muito simples, ou seja, é o número, que é aquele cycle que a gente comentou, multiplicado pelo alto, por exemplo, nesse caso, esse D é meio, porque metade do tempo eu estou no alto, então aqui seria 0,5 vezes o VH, e esse daqui você não precisa nem fazer a conta, porque por facilidade o nosso VL já é 0, então qualquer coisa V de 0 eu não vou gastar meu tempo com isso, então no fundo a tensão média de um sinal em PWM é o DUT cycle multiplicado pela tensão máxima que você tem esse sinal, né? E para que isso aí é útil? porque com o PWM você pode controlar a potência de coisas, olha que interessante, existe essa função nova, que não falei antes, está só no bônus, que é o analog write, veja que ela é um pouco simétrica à outra que você aprendeu, que é o digital write, essa aqui é o analog write, ela escolhe um pino e escreve nesse pino um DUT cycle específico que você escolhe, só que não é 0 ou 100, você tem que pensar nessa tabelinha, ou seja, o 0 é o 0 mesmo, só que o 255 corresponde ao 100%. Grosso modo, pensando aqui, você tem aproximadamente 256 intervalos, então você consegue controlar a porcentagem na ordem de 0,5%, então você tem uns 200 e poucos passos aí. O que que você não especifica? Se vocês ainda conseguem lembrar de alguma coisa do início da aula, nós tínhamos a função tone, a função tone, ela especificava a frequência, mas cravava o DUT cycle em 50%, aqui é exatamente o inverso, você crava a frequência, não dá para escolher, é essa frequência E ponto, se for nesses pinos, e essa, se for nesses outros pinos, e o que você escolhe é o DUT cycle, então para trabalhar de forma fácil com PWM no Arduino, ou você escolhe a frequência, mas não escolhe o DUT, ou você escolhe o DUT e não escolhe a frequência, e para que que isso serve? Vamos voltar a um slide, se o sinal médio de tensão, certo? É uma porcentagem da minha tensão alta, significa que se você fica metade do tempo ligado e metade do tempo desligado, e faz isso muito rápido, a ponto que o equipamento não consiga, não tenha os problemas transientes, então você está no metade da potência para esse cara, e é isso que a gente vai se aproveitar nesse último exemplo aqui. Eu coloquei 5 LEDs, onde o primeiro e o último são apenas uma referência para vocês, esse daqui está ligado diretamente no 3, porque eu quero que ele fique ligado o tempo todo para você chamar isso de máximo, cabrinhando, e esse LED aqui não está nem conectado em nada, ele está desligado. E o código besteira, está vendo? Não tem nada aqui. Primeira linha, eu coloco o pino 13 ligado direto, ou seja, não tem PWM aqui, está vendo? Ele está ligado, ligado quando eu executar, aí depois eu boto aqui o digital write no alto, ou seja, aqui o LED ligou, legal. Pinos 9, 10 e 11. Esses números que eu chutei aqui do Dutch foram visuais. Eu olhei para o LED, gostei do número e deixei como ele está. Então, no pino 9, eu botei um Dutch de 5, lembrando, é 5 sobre 255, não dá para capilar fácil a porcentagem. Esse é 50 em 255 e esse é o 100 em 255, é o mais perto da metade. Quando eu executar, olha o que vai acontecer. dá para perceber claramente que o mais da esquerda é forte, o mais da direita está morto e os do meio estão gradualmente apagados. Então, eu consegui controlar a potência dos LEDs usando uma eletrônica digital e o sinal médio é que acabou sendo percebido. com um pouquinho mais de trabalho, mas não muito, é a mesma coisa que a gente faz para controlar a potência de motor. Se você tirar esse LED e colocar um motor, esse não, esse não serve, mas se você tirar esse aqui e colocar um motor, não façam isso, porque senão você estraga o seu Arduino, você tem que colocar um negocinho no meio do caminho para proteger, tem que botar um transistor ou então um outro componente, então não pode colocar diretamente. mas se você fizer um circuito no meio do caminho, você controla se o motor está recebendo mais ou menos tensão média, isso vai implicar no motor girar mais ou girar menos. Então você consegue fazer um controle de velocidade com a eletrônica digital. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar naqueles controles remotos de avião, todo avião tem um circuito chamado speed controller, o speed controller no fundo é isso, é uma onda quadrada que o cara escolhe o Dutch e o motor vai recebendo mais ou menos potência da bateria, mas não como um sinal fixo, mas como uma onda quadrada. Então, qualquer coisa que seja fácil controlar a potência, controlando a tensão, o método EPWM. o problema aqui é que se você aumenta a potência, ou seja, a energia, a corrente, você está estragando o Arduino. Então tem um problema aqui para você resolver de eletrônica para você alimentar coisas fortes. E agora é a parte mais final mesmo, que eu fiz essa brincadeira, que analog write is not analog. Então, assim, é uma cara de pau do pessoal do Arduino escrever analog write, porque não tem nada de analógico nessa saída, porque o analog write nada mais é do que configurar um PWM com aquela frequência tabelada que eu te falei e um DUT. Então isso não é analog, então não leva muito a sério esse nome não. Se bem que existem alguns modelos de Arduino que ele tem o analog de verdade, que é o nome que eu não coloquei aqui, mas é o DAT, ou seja, o digital tu analog converta. Se você botar um multímetro, aliás, um osciloscópio, você vai ver que é uma tensão parada, estacionária, no valor de tensão que você definiu. Não é um PWM que na média dá a tensão que você quer, é tensão de verdade, mas são poucos, inclusive esse aqui que eu destaquei, ele é um bem recente, esse aqui é do ano passado ou retrasado. Mas vamos supor que você é um cara raiz lá do laboratório e por algum motivo precisa de uma tensão analógica de verdade, não uma coisa chacoalhando. Isso aqui eu já estou invadindo um pouquinho a matéria do Erma, eu não sei se o Erma fala isso no curso dele, mas no curso de pós-graduação você vai calcular isso e todas as formas possíveis você vai calcular essas coisas aí. Como diz o Alan, filtro é um assunto que não acaba, então isso aqui é só uma jujubinha para vocês perceberem caso eu não conheço. Esse Vim aqui na verdade é o Vout do teu circuito anterior. Ou seja, quem eu vou encaixar aqui no Vim é o embaixo eu vou botar o Ground e o de cima é por exemplo essa saída aqui que de vez em quando é 5 e de vez em quando é 0. Se você colocar na saída insere um resistor em paralelo a um capacitor você construiu um circuito que se chama Passa Baixa. Por que ele tem esse nome? Por causa do gráfico do meio. Quando a frequência do seu sinal é muito baixa o ganho é 1. Eu não coloquei a unidade mas aquela reta ali chata é 1. O que significa 1? É multiplicar por 1 e multiplicar por 1 significa não fazer nada. Então quando sua frequência é muito baixa o circuito é inútil ele não serve para nada. Ele faz ele deixa como está. Só que conforme você vai aumentando a frequência o ganho fica menor do que 1 e quando você multiplica um número por menos do que 1 na verdade não é um ganho é uma perda. E esse FC aqui ele é quando o sinal apesar de parecer um joelho dobrado uma dobradiça essa equação é uma curvinha não é esse joelho tão reto. Esse FC é quando o ganho já está na metade porque esse gráfico ele é um gráfico log não coloquei esses detalhes porque você consegue achar com facilidade se se interessar. Mas quando você chega na frequência FC o seu filtro já está diminuindo em metade a altura do teu sinal e você calcula de maneira muito fácil 1 sobre 2π o R que você usou e o C que você calculou. A montagem é essa o sinal que você está injetando insere com um resistor e chapado no ground um capacitor qualquer. O que acontece na prática quando você faz isso? No nosso caso você tem um sinal monotônico ele só tem um tom mas se você tivesse por exemplo um sinal com altas frequências e baixas frequências que é tipicamente microfone com ruído infernal o low pass se você configurar esse FC bem alto tipo uns 20 20 não uns 10 mil hertz ou 5 talvez tem que experimentar aquele chiado do microfone ele vai ser atenuado porque o chiado é a frequência alta e olha o que ele faz com a frequência alta ele atenua e a frequência da sua voz abaixo de 10 mil 5 mil mil e pouco não vai acontecer nada então você filtra o ruído e deixa o seu sinal o inverso desse cara é o passa alta o high pass que eu já vou adiantar é só você trocar o capacitor pelo resistor capacitor em série resistor em paralelo o gráfico é o contrário e o nome passa a ser high pass e a frequência de corte calcula mais uma da mesma forma e aí você vê o que realmente acontece no seu circuito esse aqui são dois gráficos onde o de cima é o que a fonte está gerando esse de cima que é o 40 hertz ele com mais ou menos 90% de dead cycle então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mais ou menos 8 períodos na tela de sinal quando você injeta no passa baixa e calcula esse passa baixa para que a frequência de corte fique exatamente no 40 hertz o que na prática acontece como o sinal não consegue subir muito rápido esse capacitor ele fica carregando então enquanto o capacitor está carregando ele está puxando a tensão para baixo por isso que você tem nesse período aqui essa curva de carga claramente que é uma curva de carga de capacitor aí de repente você tu corta tensão só que quando você corta a tensão o capacitor está carregado e começa a descarregar devagarzinho então uma curva de descarga bem fraca só que como a resistência da saída costuma ser menor é maior se for só um sinal ele descarrega mais devagar e aí não dá tempo e ele fica meio que aprisionado ali numa faixa só que a gente melhorou nós não temos mais uma onda quadrada 5 a 0 mas você tem aí um 4,99 2,5 melhorou mas ainda está uma porcaria vou calcular a frequência de corte um pouco mais baixo ou seja um décimo da frequência que eu realmente gostaria de cortar da fonte quando você calcula para 4 hertz olha o que acontece a oscilação some e ela vira aqui uma atenuação se você deixasse esse gráfico para o infinito você ia perceber que ele ia ficar praticamente parado nessa tensão 4,63 mais ou menos e se você desse claro um zoom você sempre vai enxergar isso daqui em micro escala só que é em micro escala dependendo do seu problema isso aqui já é o suficiente então você tem mas é diferente olha para o que está acontecendo de cima em cima em cima você tem uma tensão média mas na prática é um bagulho chaveando isso pode ser um problema no seu circuito o de baixo não você tem exatamente um delta mínimo 4,63 volts que você pode usar como entrada de um segundo sinal analógico e eu acho que é isso é uma curiosidade para você perceber que apesar de ser IoT a gente está mergulhado em eletrônica então de vez em quando você vai ter que lidar com certos problemas dificilmente você vai ter que montar essas coisas mas você ter um insight que esses problemas estão envolvidos no seu equipamento é o motivo desse slide estar aí porque você tem que entender alguns problemas senão você fica incapaz de de solucionar quando você entrar e vai entrar em algum engate que não sai de jeito nenhum então assim nesse momento a gente encerra meio que digamos a matéria e amanhã a gente vai pegar o capacímetro e vai aprender talvez coisas muito pontuais eu não lembro de cabeça agora mas não vai aprender nada de novo mas vai fazer um projeto e tentar encaixar todas essas coisas e discutir o problema porque fazer a montagem e fazer executar não é tão importante o importante é resolver um problema que por acaso a gente usa com IoT eletrônica alguém olhando o osciloscópio isso não importa então professor vou deixar os últimos 15 minutos para você falar 15 não já está no final olha só legal gostei da aula o Davi agora nesse último slide que ele mostrou nesse último detalhe na última fala dele ele falou exatamente onde é que ele diferencia os adolescentes dos profissionais em IoT fazer a montagem fazer acender o LED esse tipo de coisa é como eu falei você compra um kit e você monta um rapaz adolescente com um pouquinho de esperteza faz agora esses detalhes que são fundamentais na construção de IoT que vai ter finalidade profissional isso não está escrito em nenhum lugar nenhum isso é conhecimento isso é é o que diferencia rapazes dos homens entendeu falando de uma maneira assim bem popular essa é a diferença o IoT tem essa coisa de mágica você tanto pode ser um adolescente com um kit de sensores como pode ser um profissional que vai desenvolver um projeto profissional técnico com muitos problemas tudo tem problema não adianta dizer é só ligar isso aqui naquilo isso não funciona tudo tem problema é o cara que vai fazer um laboratório ser monitorado vai fazer um container na usina de Angra ser monitorado um container que tem um experimento de deteção de como é que é o nome de bulwons entendeu deteção de que neutrino acho que neutrino neutrino falei besteira falei besteira aqui faltou a palavra um detetor de neutrinos é um container que está colado naquela cúpula de Angra entendeu e você vai fazer um sistema de controle desse container controle de coisas simples a mesma coisa que o adolescente vai fazer controlar a temperatura e medir a temperatura a gente vai fazer lá só que é diferente entendeu como é que mede a temperatura dentro do container coloca onde em que pontos vamos colocar em vários pontos como é que estica um cabo onde não pode ter cabo que vai provocar indução na medida e tudo mais então você começa a ter vários aspectos vários problemas ah vamos podemos não precisamos de energia elétrica podemos usar pilha legal em casa para fazer isso com uma pilha funciona beleza só que a pilha tem que trocar toda semana como é que faz toda semana você vai a Angra pede permissão para ela deixa eu dar um pulinho ali dentro que eu vou trocar a pilha não dá então os problemas que acontecem em volta do IOT é que são a dificuldade o tratamento de dados que eu vivo falando aqui que tem na nossa equipe tem um alan que cuida dessa parte do tratamento é outra coisa fundamental então deu para perceber o que que é um kit juvenil que custa 100, 200, 300 reais na Amazon ou em outros lugares e o que que é um projeto amarrado um projeto que define se um quadro de força está prestes a pegar fogo ou não reparou a diferença então é isso pessoal amanhã como já vi já falou hoje a matéria o feijão com arroz da matéria já foi dado e amanhã a gente vai apresentar um problema e um projeto para resolver o problema que a gente deu o nome de capacímetro vamos fazer um capacímetro entendeu do começo ao fim tá legal então é isso pessoal Davi eu estou vendo aqui que as pessoas estão gostando estão observando que as aulas estão muito boas está todo mundo elogiando muito acho que você está de parabéns os alunos estão de parabéns que tem ido até o final entendeu hoje tivemos uma média de 30 alunos até o final então está todo mundo de parabéns valeu então amanhã a gente encerra esse curso que tem sido muito interessante e voltando a lembrar esse curso é oferecido na íntegra no no mestrado de instrumentação é uma cadeira no mestrado de instrumentação hein é 104 horas sim imagina o Davi falando duas vezes por semana duas horas não é mole não e toda semana tem um projeto então você vai engolir até do começo ao fim toda semana tem um projeto a gente manda um projeto na sexta e tem que entregar na outra sexta então valeu pessoal amante se vê um grande abraço a todos valeu Davi valeu até a próxima tchau 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 Obrigado.